Oi, galerinha, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do... Nosso canal! E hoje o vídeo é o quê, Totô? Hoje é um vídeo diferente, que é a primeira vez que você vai o quê? Eu não lembro. Você não lembra? Tá caindo, hein? A primeira vez que a Totô vai fazer uma apresentação do balé, gente! Vamos ver, sabe fazer balé? Faz a abertura aí. 1, 2, 3 e... Oh, tá ficando velhinha, tem que deixar mais reta essa perna. Eu sei, mas se eu fazer mais cedo, vai doer minha perna. Ah, acho que você tá velha, hein? Não tô, não. Mostra o seu look, Totô. Olha o look que ela vai usar, gente. Tcharam! Será que ela vai ficar linda? É a apresentação do quê, amor? De balé. Dos peixinhos, da pequena sereia. O que que você tá aí? Eu acho que eu vou colocar um colarzinho nela, ó. Eu deixei aqui na cama pra escolher. Tem esses três. E um com brilho, uhul! É um colar ou... É um colar. Assim, ó. Assim, ó. Coloca. Vai. Tá. Assim, ó. Aí vai ficar... Não cabe na Totô, nunca. Esse desconsidera. Tem que cortar um pouquinho. É, tem que cortar, mas não vai cortar, não. Gostou caro isso aí. Então, vamos dar play nesse vídeo. Vocês não sabem o que que a Totô tem hoje, gente. Marcado. O que que você tem hoje, Marcado? Não falando. Ela tem cabelereiro e maquiadora. Não é no tio Lucas. É, não é no tio Lucas, porque ela sempre vai. Ela vai em outra, não é tia Pri. Manda um beijo pra tia Pri. Beijo, tia Pri. Então nós vamos fazer maquiagem e o cabelo. E quem tá aqui pra ir junto com você? Não conta, não conta, não conta, não conta. Vai lá buscar ela. Tem uma pessoinha aqui. Vai lá buscar ela. Vai lá buscar ela. Vamos lá buscar ela. Quem tá aqui, Totô? A Vitorinha. A Vitorinha. Dá oi, Vi. Oi. Oi, galerinha do canal. Ó, a Vi já tá pronta. E depois, olha aqui. Depois, depois, as outras primas vão se juntar. Tá, vai ficar o quarteto fantástico. Totô, Vitória, Laura e Isabela, né? E eu, pra ver a Totô dançar. Tá tendo festa aí, Vi? Vamos no salão? Vamos, camadinha? Quer ir com a tia, Vi? Vamos ver a Totô? Vamos. A Totô, vamos bater os dois juntos? Vai. Bate aí, Vi. Partiu. Salão. Olha aqui. Fala oi, Totô. Ela tá fazendo o penteado. Ó, estamos fazendo o rabinho. A Vi tá aqui, brincando com a cachorrinha. E a cachorrinha é muito receptiva, ela gosta de brincar. E a gente tá fazendo o rabinho, né, Totô? Depois é o quê? A make, né? Dois rabinhos, que é o que o penteado da apresentação pede. Depois deixa eu fazer um rabinho assim, ó. Tá se comportando muito, gente. Ela tá muito quietinha aqui, ó. Muito boazinha. Fica o colhinho fechado pra não cair no olho, tá? Agora estamos na make. Primeira vez que ela faz uma make profissional. Ela tá muito quietinha, gente, né? A gente tá passando a base. Baixa a boca. Precisa abrir a boca, não? Olha pra cima. Ó, já prendeu. Tão moça já. Olha que linda a pele. Agora a gente tem que fazer o olho, né, Totô? A tia Pri começou a fazer o olho. Vamos fazer um delineado nesse olho. Gatinho, gente. Gente, a Totô tá quase terminando. Ela tá passando o rímel. E a hora que a gente chegar em casa, eu vou colocar o lookzinho nela. Daí eu mostro como que ela tá, tá bom? Ela tá quietinha ali, fazendo a make. Daí eu mostro pra vocês. Vocês estão preparados pra ver a Totô nela? Ó, chegamos em casa. Eu vou mostrar ela como que ela tá, gente. Ué, não tá aqui? Cadê ela? Num passe de mágicas, ela vai aparecer. Num passe de mágicas, ela... Num passe de mágicas, ela vai sentar... Eu vou mostrar como a nossa bailarina ficou, gente. Olha que linda. O rabinho dela. Abaixa a cabecinha, amor. Cheia de brilho. A tia Pri colocou o brilho até no pescoço, né, Totô? Ó, que linda. É, deixa eu ver sua make. Olha aqui. Olha a make dela. Fecha o olhinho. Olha o tamanho dos cílios. Gostou da sua make? Tá de arrasar. O vestidinho já tá de sapatilha. E vamos, que nós tá atrasada, como sempre. Vamos, então, pra primeira apresentação da Totô. Uhul! Animação! Quem tá animada? Uhul! Então fala. Aguardem que daqui uns minutinhos vai chegar o momento, né, Totô? Partiu? Vamos, galerinha! Que mais? Vamos retocar o batãozinho da nossa modelo, né, Totô? Parece que vai casar, mamãe. Tá tremendo. Pronto. Vamos, bailarina? Partiu? A nossa modelo, gente, dançarina sendo carregada no colo. Tem até o babai pra carregar no colo. Que chique! Vocês não acreditam em quem chegou. As primas! As primas, o que vocês vieram fazer aqui hoje? Vê a Totô. Vê a Totô. Será que ela vai ficar com vergonha? Ela tá bonita, gente. Ela vai apresentar. Cadê o abraço das primas, então? O abraço das quatro? A gente tá aqui. Olha aqui, aqui é o palco que a Totô vai apresentar. Amiguinha, oi, Totô! Amiguinha tá igual você. Tão gêmeas! A gente tá esperando gente aqui na frente. A Totô tá no meu colo, que a gente tá esperando chegar o momento, né? Ela tá nem aí, nem tão ansiosa. Tão ansiosa? Nem. Nem tão ansiosa. Ali, ó. O papai. Papai. Vovô. Vovó. Cadê a outra vovó? A vovô! As primas, a outra prima e a Vi! Olha lá, as mamães vieram buscar suas filhas. Cadê a sua mamãe? A sua mamãe? Eu sou a sua mamãe, mas cadê a outra mãe do ensaio? Porque todas vão ter uma lá, gente. Elas vão acompanhar as pequenininhas aí. Cadê a sua? Vixe, será que ela não veio? Eu acho que ela tá chegando. Ela tá chegando? Ai, meu Deus do céu. Será que ela tá com dor de barriga? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau! Agora eles vão entregar... Cadê a Totô? Cadê, 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 cadê? Cadê o meu amor? Cadê, cadê... Cadê, cadê? Cadê, cadê? Cadê, cadê? Cadê... AIDS... Se inscreva no canal 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 Então fala pra galerinha, pergunta se a galerinha gostou Se vocês querem fazer balerinha, a gente viu seguidoras da tuto lá E pra virar criancinha, a gente viu a tuto lá, vocês acreditam? E a tuto ficou com vergonha, gente A minha boca e a tuto lá, a tuto é a tuto e a tuto é uma pergunta, assim, a tuto é a tuto lá e todo mundo Se inscreva no canal, a tuto é a tuto, a tuto é a tuto e todo mundo a tuto é a tuto, né? E aí, hein? Coração Manda beijo pra galerinha Beijão e até o próximo vídeo Não, galerinha Tchau galerinha Tchau galerinha Tchau